Você tem entre 18 e 45 anos e se interessa pela área de Comunicação e Tecnologia? A Universidade Federal do Sul da Bahia tem a graduação certa para você! O curso de Mídia e Tecnologia possibilita ao bacharel a atuação nas mídias tradicionais, novas e alternativas, além de formatos e processos de comunicação midiática que resultem em produtos e tecnologias sociais. Ficou curioso? Escute os 4 episódios do nosso podcast, o Bemitita 1, gratuitamente no Spotify e saiba todos os detalhes sobre o curso.